Olá pessoal, estamos aqui hoje na cidade de Ceridó, filho do Ceridó e estou aqui na cidade de Ceridó Próxima a minha cidade de São Vicente do Ceridó Primeiramente, gente, eu preciso que vocês sigam o canal, certo? Para que chegue a mais pessoas e também para que nós possamos cada vez mais fazer as nossas ações sociais Hoje nós estamos aqui na cidade de Ceridó, na casa do meu amigo Teté Ele está aqui já, já está com esse colchãozinho de banho aqui Daqui a pouquinho eu vou contar a história do colchão de banho conseguido por meu primo aqui, Adriano Que Adriano também é um cara muito solidário, certo? Gente, hoje nós estamos aqui para contar a história de nosso amigo Teté, certo? A história dele, que foi, ele ficou paraplédico por um acidente, né Adriano? Ele sofreu um acidente, né? Quando foi o acidente? Em 2012 21 de dezembro de 2012 2012 para cá, tem um bocado de tempo, né? 10 anos 10 anos, gente 10 anos faz que ele está nessa situação, tá certo? E ele precisa muito, né? Vive mais deitado do que sentado Na verdade, gente Ele precisa muito, é o que? Fraldas Fraldas É... medicamentos também, certo? Eu preciso, eu preciso que Jússi venha até aqui comigo Por favor, Jússi Mostrar onde ele fica Gente, ele fica aqui, ó A maioria do tempo ele passa aqui, ó Deitado aqui nessa cama Vocês podem ver aqui, ó Que tem aqui essa manetazinha dele levantar Pra sentar na cadeira de rodas Tá certo, gente? E é assim É... Por isso Por isso Que nós estamos aqui Fazendo essa matéria, né? E pedindo A vocês Né? Uma ajuda Né? Eu estou pedindo, estou Pra ele Pra ajudar ele É isso Que ele Precisa Bastante de mim E de vocês, tá? Conta aí, Adriano Um pouquinho A história de Teté Do que você sabe Pra... É... Nossos parceiros Nossos amigos lá, né? De todo o Brasil Boa tarde Pessoal, né? Do... Do canal do Youtube Nossa Amiga Aqui Filho do Seridó Galera, hoje estamos aqui em Seridó Na casa do nosso amigo Teté, né? Vinha me trazer esse colchão aqui E... A história, galera É assim Eu conheci O nosso amigo Teté, né? Através de um grupo Né? Seridó Notícias Entrou lá pra cá A gente vem fazendo Uma amizade E eu Tinha falado com Nossa Amiga aqui Que eu vinha conhecer pessoalmente Né? Eu vinha aqui Conheci nosso amigo Teté E... Meu amigo Teté Precisou de mim Mês passado Né? Tá precisando de uma cadeira de banho É... É... Por isso que eu criei O... Váquinha Solidária Pra poder a gente... Né? Se fortalecer e ajudar o nosso amigo E... Primeiramente agradecer a Deus Agradecer a cada um de vocês Né? Tavaquinha Solidária Que... Né? Tem confiança Tem amigos E... Consegui tirar essa cadeira aí Né? Que... Tirei ela com a parte do dinheiro Um amigo meu Que é... Da farmácia Lins André Né? Que... Me confiou Consegui tirar Tá quase todo pago Falta um pouquinho de coisa pra tentar ela E... Também galera É... Eu me sensibilizei quando eu cheguei aqui Que eu vi Teté Nessa cama e ele falou pra mim Adriano Tu consegue um colchão pra mim Não E eu através da Váquinha Solidária Através da sua ajuda Né? Da ajuda dos... Dos caras e colegas Né? A gente hoje graças a Deus tá aqui Ó Novo Conseguiu o colchão deles Né? Pra honra e glória de Jesus Não é pra minha honra Né? Pra honra de ninguém Pra Jesus Né? Tá aqui beneficia um amigo Que realmente precisa, né? E é isso aí galera O que eu puder fazer Tem a minha exposição Né? Eu... Não tem condições Mas... Com a ajuda de vocês A gente consegue, né? Se vocês puderem ajudar aí Né? Pois é galera É isso mesmo Mostra... Mostramos o que? A cadeira de banho Né? Que ele conseguiu Mas ainda falta uma parte do dinheiro Tá certo gente? E esse colchão aqui ó Que ele conseguiu também Mas só que ainda falta É... Mais da metade Mais da metade gente Então... Nós pedimos a vocês Né? Que eu tenho certeza E a convicção Que vocês irão se sensibilizar Né? Se comover aí Com a situação Nosso amigo Teté Que há 12 anos Há 10 anos Né? Ele está... Nessa condição Como ele sempre mencionou Como ele falou Ele vive mais... Deitado Como nós já mostramos lá A cama dele Do que sentado Certo? E assim Ele precisa Né? Totalmente Na nossa ajuda É isso Nós não sabemos O dia da manhã Ele pode estar aí Nessa condição Hoje Quem sabe Pode ser um de nós Amanhã Certo? Então gente Eu peço a vocês Que vocês Nos ajudem Né? Ajude Nosso amigo Teté Estou pedindo Né? Essa contribuição Essa ajuda Pra ele Que ele precisa Certo? Então gente É isso É a situação dele É... Todos os dias Ele passa mal O tempo Deitado Né? Dói muito Dói muito Né? Eu estou aqui meio sentado Mas estou correndo Tá sentado Mas está sentindo muita dor Né? Sentado aqui Um pouquinho Porque assim A gente deitado O tempo todo Ele esquenta muito Às vezes Né? O que vai ajudar ele também Gente é isso aqui Duas feridas no assento Duas feridas no assento Né? Duas feridas no assento Ele tem Já de estar Passar o tempo todo aí Deitado Mas colchão Com certeza Irá ajudar Certo? Que falta mais da metade Pra gente pagar esse colchão Eu tenho certeza E absoluto Que vocês irão ajudar E também Ajudar a pagar também A cadeira de banho E assim O que sobrar Nós iremos Comprar O que? Fraldas Alguns medicamentos Né Adriano? Que ele também precisa Que ele necessita Né? Pra tomar Pra cessar Essas dores Né? E é isso galera É isso E assim Com a ajuda de Deus E de vocês Nós iremos conseguir Essa quantia Para que nós possamos Quitar O colchão E quitar também A cadeira de banho Certo? Teté? Quer falar alguma coisa Teté? Eu quero Eu quero agradecer A vocês todos Que 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 Abençoe todos vocês Dando muita saúde né? Que é o que a gente precisa de saúde né? E Dizer obrigado a vocês Eu não tenho nem palavras assim Para agradecer né? Porque quem vive assim que nem eu É uma vida muito sofrida Né? E agradeço a vocês que ajudaram Que ajudaram E a quem puder ajudar também né? Meu! Dê saúde Muito obrigado Pois é galera Isso aí foi as palavras né? O nosso amigo Teté E assim Eu irei ficando por aqui Mas assim Pedindo A vocês A contribuição de cada um de vocês Para que nós possamos Conseguir Né? Possamos conseguirmos Quitar tanto o colchão Quanto A cadeira de banho Para ajudar O nosso amigo Teté Que ele está nessas condições Há dez anos Né? Adriano É verdade Eduardo Eu queria pegar um gancho também aqui Certo Pode ficar voltando Seu canal aqui Galera se você também puder se inscrever no meu canal Adriano Em Ação Né? Se inscreva lá Segue lá Segue lá Compartilhar Se gostar Se gostar Tá certo galera? Fortalecer a gente A gente também Poder chegar ai mais gente Né? Eu também tenho um vídeo Que eu gravei agora a pouco Vou botar no meu canal Se eu puder assistir Deixar o like A gente agradece Pois é galera Então Adriano Em Ação né? Adriano Em Ação É o canal dele Tá? Peço que vocês também vão lá Se inscreva Para fortalecer também o canal dele Né? Gente Ficamos por aqui Com a graça de Deus E com a ajuda de vocês Nós iremos conseguir quitar Quanto a cadeira Quanto o colchão Para ajudar O nosso amigo Teté Que vive nessas condições Tá? Todos com Deus E nós vamos ficar com eles Se Deus quiser E também Pedimos sempre a ajuda De vocês Tá bom gente? Com fé em Deus Iremos conseguir Um forte abraço E até Até o próximo vídeo Que nós vamos voltar aqui Mostrando O que vocês doaram E também Agradecendo a cada um de vocês E mostrando Que quitou a cadeira E também quitou O colchão Porque nós somos Transparentes No que nós fazemos Tá? Valeu Fico todos com Deus Um grande abraço Valeu Tchau Tchau